Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia, beleza? Hoje a gente vai falar ainda sobre o continente americano, a gente vai dar uma olhada na questão da população, beleza? Gente, é legal a gente destacar que o continente tem cerca de um bilhão de pessoas, toda a América, né? Pegando a parte da América do Norte, Central, do Sul, que é uma quantidade bem razoável de pessoas concentradas, óbvio, né? Que a gente não chega perto ali da Ásia, mas tem um bom número de população concentrada dentro do continente americano, distribuído ao longo desses espaços, principalmente, né? Com uma grande concentração nos Estados Unidos, que tem cerca de 326 milhões de habitantes, e também quando a gente fala do Brasil, com 210, 211 milhões de habitantes, beleza? Então a população, ela acaba tendo uma distribuição meio que irregular dentro do continente. Alguns países com uma população bem pequenininha, como o caso do Uruguai, e outros com uma população bem grande, como o caso dos Estados Unidos, tá tranquilo? A gente vai ver, a partir disso, né? A ideia, a questão da densidade demográfica que a gente vai encontrar desses espaços, beleza? Hoje, a gente já consegue perceber que a densidade demográfica, ela tá muito maior, tá? Ela tá muito mais concentrada nas áreas do leste do território, tá? Isso vai ter muito a ver com o processo de colonização desses espaços. As principais cidades, as principais áreas urbanas desses países, tá? Que é o espaço que hoje concentra a maior quantidade de pessoas, elas estão nessas áreas mais voltadas pro leste, tranquilo? Então, acaba que a concentração populacional acontece, por exemplo, em Nova York, na região lá, nordeste dos Estados Unidos, acontece no Rio de Janeiro e São Paulo, que tá na região sudeste do território brasileiro. Então a gente tem grandes concentrações desses espaços e verdadeiros vazios demográficos quando a gente vai falar sobre as áreas internas desses países, as áreas internas do continente. E esse vazio demográfico, ele tá associado às condições que nós vamos encontrar ali. Sejam condições de relevo, como a gente já viu, sejam condições de vegetação ou de clima. Por exemplo, a parte mais interior dos Estados Unidos tem um relevo muito acidentado, né? Tem a cadeia montanhosa lá, chamada de Rock Mountains, além de uma área desértica. E isso faz com que não haja muita gente nesses espaços. A mesma coisa acontece com o Brasil. Existe uma área do território brasileiro mais interna, tá? Que vai ser dominada pela floresta amazônica. E morar ali naquele espaço não é favorável. É um ponto que não é fácil de ser ocupado, é um ponto que não é fácil de desenvolver a vida. Beleza? Então a gente acaba por ter áreas mais concentradas no litoral e áreas menos concentradas no interior, tá? Com exceção lá do Canadá, né? Que você está olhando pro Canadá e deve estar pensando, caramba, o Canadá é tão grande. Segundo maior país do planeta. E tem pouquinha gente, parece que tem gente só próxima aos Estados Unidos. É verdade. Porque o clima canadense, conforme a gente vai aumentando as latitudes, se torna cada vez mais frio, como a gente viu. E por conta dessas temperaturas que são muito baixas, a gente não consegue ter muita gente habitando naquele espaço. Tem gente habitando lá? Tem. Você já viu aqueles programas no History Channel. Vivendo no Alasca, vivendo não sei aonde, sobrevivendo à vida sinistra na montanha. Sempre tem os caras doidos que vão pra esses lugares. Mas a grande quantidade de pessoas, ela vai estar concentrada em áreas que têm a vida mais favorável. Por exemplo, com relevo menos acidentado, com relevo menos elevado, com condições aí de ocupação que são boas, próximas ao oceano. Tranquilo? Então, a nossa concentração, ela varia muito ao longo do continente, mas principalmente tendo gente nas zonas litorâneas. Tá beleza? É isso que a gente estava falando, a questão da densidade demográfica que nós vamos encontrar nesses espaços. Tá show? Um cenário importante que a gente vê hoje é que o crescimento dessa população, ele se dá de modo muito diferente a partir da América que a gente vai estar estudando. Por exemplo, quando a gente fala sobre uma América anglo-saxônica, galera, como é que você imagina que o crescimento esteja nesses espaços? Lembra? A América anglo-saxônica é Estados Unidos, América anglo-saxônica, Canadá. São países desenvolvidos, tá? Por serem países desenvolvidos, eles já estão em um estágio de ocupação urbana, eles já estão em um estágio da vida capitalista que é diferente. Essa população, ela já está preocupada, né, com qualidade de vida, essa população já está preocupada com os gastos que ela tem, já que a vida é majoritariamente urbana, essa população, ela está preocupada, por exemplo, com o uso de métodos contraceptivos muito mais preocupado do que em outros lugares mais empobrecidos. Então, a quantidade, né, de filhos por família, a quantidade de filhos por mulher, o crescimento natural, o crescimento demográfico desses espaços acaba sendo reduzido. Ele está muito mais pautado às migrações do que propriamente ao crescimento que a população vai ter de forma natural, beleza? Diferente do que acontece na América Latina. Galera, a América Latina é periferia, tá? A gente tem espaços periféricos, espaços mais pobres, espaços que ainda estão evoluindo em relação à vida urbana, espaços que ainda estão evoluindo em relação à qualidade de vida. Por isso que acaba que na América Latina a questão do crescimento demográfico vai ser maior do que na América anglo-saxônica, tá beleza? Isso vai estar diretamente relacionado às questões que são mais atrasadas para a América Latina. Por exemplo, a revolução industrial desses espaços, a industrialização desses espaços é tardia. Quando a gente fala sobre ocupação urbana, ela é tardia. Quando a gente fala sobre a vida no campo, ela ainda é muito decisiva e as pessoas no campo tendem a ter mais filhos, por isso que os espaços acabam crescendo mais do que, por exemplo, a América anglo-saxônica. Beleza? Olha só, para a gente poder comparar isso, essa realidade que eu acabei de falar com vocês. Olha aqui, nós temos uma pirâmide etária que é da onde? Guatemala. Guatemala, galera, é um espaço de qual América? Da América anglo-saxônica? Não, né? Da América Latina. Olha como a pirâmide de Guatemala é. A base extremamente larga. O que significa isso? Base larga, galera? Significa que tem muitas crianças e jovens, ou seja, as taxas de natalidade, fecundidade, estão altas e o topo é o quê? Olha para cá. O topo é estreito, galera. Se o topo é estreito, significa que a expectativa de vida é baixa, que tem poucos idosos. Então, a concentração da população ainda está muito na base. A gente ainda tem uma evolução, a gente está no princípio dessa pirâmide. Lembra disso? A gente não está ainda de uma forma mais evoluída dessa pirâmide. Beleza? Então, isso comprova. Olha como o crescimento aqui vai ser maior, porque nascem mais pessoas. As taxas de nascimento são mais elevadas. Olha aqui a diferença. Quando nós falamos de Estados Unidos. Galera, como é que está a base dos Estados Unidos? Opa, a base já deu aquela encolhida. Ela já diminuiu para caramba em proporção à Guatemala. nascem muito menos pessoas ali do que, por exemplo, estou falando proporcionalmente, tá? Óbvio, os Estados Unidos tem mais gente que na Guatemala, mas nascem proporcionalmente menos pessoas que na Guatemala, sacou? A gente tem uma concentração de população muito grande na faixa da população economicamente ativa, na faixa adulta. E a gente tem um amplo crescimento aqui, ó. Nós temos um amplo crescimento do topo da pirâmide, mostrando que a qualidade de vida vai melhorando ao longo do tempo, tá? E essas pessoas que vivem basicamente, principalmente nas cidades, elas tendem a ter menos filhos. Essa é uma realidade que a gente tem que entender. Tá show? Olha só, galera. Só pra gente fazer uns comparativos de taxas que existem nesses espaços. Olha lá, América Nua Saxônica, Canadá, Estados Unidos. Aí pegamos América Latina, Cuba, Chile, Peru, Brasil, Guatemala, Bolívia e Haiti. Nós temos lá mortalidade infantil, tá? Abaixo de 5 anos. Nós temos lá expectativa de vida. Olha que coisa interessante. Canadá e Estados Unidos, galera. A taxa de mortalidade infantil é de 5 e 7, tá? Morrem poucas crianças a cada mil nascidos, beleza? Quando a gente fala agora da expectativa de vida, olha a expectativa de vida do Canadá, galera. Qualidade zona de vida sinistra. 82 anos. Estados Unidos ali chega a 79, beleza? Quando a gente pega Cuba e Chile, que são países que têm um bom desenvolvimento dentro da América Latina, olha lá, mortalidade infantil baixa nos dois, qualidade de vida, expectativa de vida também bem alta nos dois. Agora vamos botar pro Peru, Brasil, Guatemala, olha o Haiti, galera. São países que estão numa ideia ainda, né, de população mais antiga. Estão mais atrasados, são mais pobres. É um espaço mais empobrecido, muito dependente da agricultura ainda, tá? Olha o Haiti, galera. 67 é o número de crianças que morrem abaixo dos 5 anos a cada mil, beleza? Então, é muita criança que morre. Olha a expectativa de vida, galera. 63 anos. É uma expectativa de vida extremamente baixa, beleza? E a gente consegue ver as desigualdades da América a partir desse gráfico. Tranquilo? Vamos lá. Olhar um pouco mais de desigualdade que a gente vai encontrar, né? O IDH, galera, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é baseado principalmente na renda per capita dessas pessoas, na educação e na saúde, tá bom? Quando a gente avalia o IDH, tá? A gente vai ver que, por exemplo, o Chile vai ter um IDH muito bom. Olha lá. Próximo a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Beleza? E o Haiti, que tá lá embaixo, tem o IDH que não chega nem a 0,500. Ou seja, é um IDH muito ruim dentro desse espaço. Então, a gente vê que a desigualdade existe, mas não só quando a gente fala sobre a América Anglo-Saxônica e a América Latina. A desigualdade existe de forma muito grande dentro da América Latina, que, teoricamente, são os países que são periféricos, os países que estão em uma escala menor de poder, tá beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido, espero que esteja tudo suave aí pra vocês, tá? A gente se vê na próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.